Hello, hello bolacha de meu pacote E agora eu vou falar Hello, hello bolacha de meu pacote Ou hello, hello bolacha de meu cor Bom gente, eu queria também falar pra vocês Me sigam lá no Instagram, que é o Instagram do canal agora Era o meu, mas eu resolvi trocar pro canal Porque pra mim é bem melhor Mas aí gente, a gente tá com 142 seguidores, então vamos rumo A 145, falta 3 seguidores E eu mudei, eu coloquei a foto de perfil Do canal, qual é uma divisória Porque eu gostei muito da foto de perfil do canal Essa era a divisória que tava, mas eu troquei E aí agora está assim Foi a primeira fotinha que eu postei, foi hoje Há 3 horas atrás, então me sigam lá Porque eu já vou trocar o nome E vou colocar o nome do canal Então é isso, minhas bolachas e tchau